eu achei 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 E aí e aú belezura o chifrudo e aí sim ó e o tamanho da chifre do bonito e cinco estrelas muito desejado aqui de Ticamon Plains na África a genética dele 92.7 não é uma das melhores mas tá valendo cara ele aqui ele não tá tão velho se não e agora eu vi vantagem